Olá pessoal, sou legal, mas seria que trazer mais um vídeo para vocês e hoje vamos iniciar uma série que, mano, era para ela estar junto com a de Zelda, mas já era para ter o que, uns 30 episódios já, não sei, a série de GTA San Andreas. Esse jogo aqui, galera, para quem não sabe, eu já ia trazer no canal, tá, junto com Zelda, ia ser duas séries, só que eu acabei não trazendo por causa de um imprevisto que teve no meu PC, que eu levei para assistência técnica, o cara foi lá, baixou o Windows 10, e meu PC ficou uma bosta, não rodava nem GTA San Andreas, não rodava nada, mano. Então Resident Evil 4 eu tive que parar com a série por causa disso, e até porque ele já travava bem mais antes, né, porque eu não sabia configurar nada. Mas então, velho, eu vou iniciar essa série, tá, vou estar jogando pelo celular, não vai ser pelo PC, infelizmente, tá, e essa zoadinha estranha de fundo é meu cachorro pulando que tá doido. Mas então, velho, sem mais delongas, por iniciar essa série, tá, já deixa o seu like aqui no vídeo, inscreva-se no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum episódio novo dessa série que eu tava doido pra trazer, mano. E, ah, me lembrei, eu não tava trazendo vídeo, galera, por esse bom tempo, né, que passou sem vídeo, pois eu tava com algumas dificuldades de gravar e ainda tava sem conteúdo, e me desculpem. Mas, simbora, velho, começar novo jogo, não, começar jogo, agora sim, novo. Cara, que saudade que eu tava jogando esse jogo, mano, meu meu Deus. Vai fazer o que, uns quatro ou três anos ganhando jogo. Depois de cinco anos na Oeste, é hora de ir embora. Bem-vindo ao aeroporto de Los Santos. Pessoal, cara, é um suave, um suave que você quiser. Essa mamãe vai ter que ir embora. Ela tá lá, mano. Pessoal, cara, é um suave que você quiser. Pessoal, cara, é um suave que você quiser. Hey, that's my paper, man. That's money. This is drug money. That's my money, man. Hey, don't worry about it. I'll fill it up later. Ah. Welcome home, Carl. Glad to be back. You haven't forgotten about us, have you, boy? Hell no, Officer Tenpenny. I was just wondering what took y'all so long. Get in the car. Ease up, man. Damn. Watch your head. Ah. Oh, I bet. Get out of here, you crease-balled bastard. Stupid Mexican. Oh, hey, sorry. My bag. Hey, man, my bag. Hey. How you been, Carl? How's your wonderful family? I'm here to bury my mom. You know that. Yeah, I guess I do. So what else you got shaking, Carl? Nothing. I live in Liberty City, man. I'm clean. Legit. Nah, you ain't never been clean, Carl. Well, what do we got here? This is a weapon, Officer Pulaski, that was used to gun down a police officer not ten minutes ago. Officer Penderfair. A fine man, I might ask. You work fast, nigga. You know I just got off the plane. Let's just think we found him. I'm a tree of the murder weapon. That ain't my gun. Don't bullshit me, Carl. Yeah, don't bullshit him, Carl. What the fuck do you want from me this time? When we want you, we'll fight. What is this, man? I have to gun down any more officers as well. Y'all can't leave me here? This border is country. I thought you said you was innocent, Carl. Shoot on bank. Strike 58. See you around like a donut, Carl. Officer Penderfair still? You're right over there, man, dude. Oh, shit. Here we go again. Worst place in the world. Rolling Heights Baller Country. I haven't represented Grohl Street in five years. But the ballers won't give a shit. Let's go. Simbora, velho. Sério. Após passar aquele bug ali, meu Deus. Eu fiquei me perguntando. Isso aqui é GTA ou Cyberpunk, mano? Meu Deus do céu. Ah, galera. Esqueci de fazer uma coisa, mano. Não posso me esquecer nunca, velho. Bikin áudio. Falar por cima da música. Pronto. Sintonia automática eu vou deixar ligado até porque eu não vou usar isso daqui, né? Mas deixa aí. Mas simbora, velho. E meu cachorro tá pulando de novo, galera. Galera, me desculpem a zoada, tá? É porque é 10 horas ou é 11 aqui da manhã. Os vizinhos não ficam quietos. Então, é. O lugar que eu gravo aqui é perto de uma vila. Então, eu fico fazendo zoada. Me desculpem. Mas então, velho. Simbora. Era pra me seguir em frente, mas o trem veio. Meu Deus. Que é isso, velho. O pior início não, mano. Melhor, né? Tipo, início mais bugado que eu já fiz na minha vida. Corre aqui pros balas não arranjarem treta com a gente. Simbora, velho. Uou. Mano, era pra me tá dando grau aqui. E pinar a bicicleta. Não sei como é que você chama aí na área de vocês. Mas não tô dando por causa que eu trouxe o analógico, mano. Dava até pra me ativar essa opção, mas é muito ruim dirigir no analógico, galera. Eu não sei dirigir muito bem. Eu deixei pelos botões mesmo. Ah, galera. E se a qualidade estiver um pouco ruim? Me desculpem, tá? É porque eu não sei configurar direito o GTA pra gravar, mano. Tipo, eu coloco a taxa de FPS alta e fica bugado, mano. Me desculpem. Mas... Simbora, velho. Fazer essa primeira missão. E essa cutscene é demorada, mano. Espero que a galinha não me atrapalhe. Ah. Safado. Não. 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 Não, 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 não. O que é isso? 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 Eu vou deixar você, eu sore. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Eu tenho um monte de coisa que está acontecendo. Estou cansado. Eu vou te encontrar mais tarde. Ei, eu. Descate em. Nós estamos todos ficando. Descate em. Gia. E dê-me um pouco de cores, cara. E um corte. É engraçado estar vendo com você. Finalmente me deixaram ir, velho. Mas antes de finalizar esse vídeo, bora recuperar nossas armas, mano. Não vai necessariamente recuperar, mas tá valendo, velho. E eu vou de bicicleta porque aqui a stamina acaba e é uma bosta, velho. Pra recuperar dessa bicicleta. Já pegamos o colete. E... Mano, com que arma será que eu prossigo no jogo, galera? Sério. Esse início aqui você deve escolher a arma que você vai querer pegar a perícia, mano. No meu caso, eu tava com save off e eu tinha pegado a perícia com a SMG. Eu já tava usando ela nas duas mãos. Só que nessa série aqui eu pretendo pegar a perícia com... Meu Deus. Pegar a perícia com a... A SMG normal, mano. Micro SMG. No caso, a... Não, você ia falar TMP, mas não é não, mano. Esqueci. Sei lá, velho. Vocês já vão ver. Lá em cima é a TEC9 e a de lá de baixo é a SMG que eu tô falando, mano. Meu Deus. Pula aí, CJ. Tô comendo muito pouco feijão, mano. Sobe. Muito obrigado. Ah, mano. Esse bug aqui do analógico é uma bosta. Então, mano, se você é novo aqui no canal, já vai deixando seu like, se inscrevendo e ativando o sino das notificações pra não perder nenhum vídeo novo dessa série aqui no canal, tá? E eu pretendo postar vídeo dela todos os dias aqui no canal, se for tudo de boa. Essa arma aqui é a galera que eu tô falando. E aí sempre, em todo vídeo, eu vou ter que vir aqui e pegar a munição dela. Primeiro eu pego a da TEC9 e depois eu pego a dela aqui e aí vai multiplicar. No caso, agora a gente tá com 60 de cicloeta. Eu não sei se muda muita coisa não, mas... De boa. E essa queda de frame aqui tá sinistra, velho. Meu Deus. Tá rolando Street Fighter lá, velho. Das galinhas. Pronto, velho. Bora salvar. Antes de tudo, eu tô pra subir aqui, velho. Sério. Eu gosto muito de subir aqui em cima. Sempre que eu tô jogando, eu subo, velho. Aqui vai ter uma câmera. Eu vou pegar, mas eu vou substituir ela depois, mas de boa. Vou tirar uma foto, velho. Cadê tirar foto de gatinho? Miau. Mas então, galera. Eu vou ficando por aqui, tá? Espero que esteja gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Se for novo, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho das notificações. Espero não perder nenhum vídeo novo dessa série, tá? Ou de qualquer outra série que eu estiver trazendo no meu canal. Mas então... Vou ficando por aqui. Nossa, velho. Eu ia falar tudo bugado ali agora. Vou ficando por aqui, tá? Até a próxima. Valeu. Falou. Tchau, tchau. E fui! Tchau, tchau.